Na minha universidade, como por exemplo, o reitor quer criminalizar uma estudantil, querendo que a faculdade não aborde mais pautas LGBT, pautas feministas, pautas do coletivo negro na minha universidade. E isso me remete muito à minha infância, na verdade. Na minha infância, eu estivei em uma escola tradicional religiosa, onde eu não tinha qualquer referência sobre o que era ser LGBT. Então eu cresci achando que eu nasci no corpo errado. Hoje em dia eu acredito que eu nasci no mundo errado. Todos nós nascemos no mundo errado. É um mundo que se não mata a gente com uma lampadada, mata a gente psicologicamente, cria ansiedade, cria depressão. LGBTs têm um índice de depressão absurdo e eu não consigo imaginar como que isso pode ser revertido se não for por iniciativas como essa aqui hoje. Esse tipo de diálogo com a população, com a política, com a mídia, com a família e com a escola é sempre importante. A gente tem que pensar o LGBT como uma pessoa que coma, uma pessoa que dorme, uma pessoa que namora, se apaixona, hoje em dia até constitui família. E não só como uma pessoa aleatória. Nós desistimos e nós desistimos a tudo isso. Nós merecemos a atenção da espera política e da espera civil. Obrigado. A diferença do combate à homofobia, era bom que tivesse estado aqui. Um estado que gastou milhões, o estado gastou milhões para dar publicidade ao programa Rio de Homofobia e não tinha 200 mil reais para estar lá sem referência aqui na cidade de Novo do Açú. E na época do Mindenberg até eu achei que ia sair, sabe? Estava empolgação, mas a gente foi várias vezes no estado, não os idiotas, assim, passando para baixo. E o estado fazendo a gente de idiota, os militantes de idiota. Então agora é a vez que a gente dá a volta por cima. É a vez que a gente se organizar. Eu até achei que na época do Mindenberg até saiu o projeto porque a prefeitura deu ok e o estado desenrolando, o estado desenrolando, enfim, já se passaram tantos anos e a gente não tem o centro de referência do combate à homofobia. Como um LGBT vítima de violência, a gente não tem a quem mandar. O centro de referência do superintendente dos Direitos Humanos, a super equipe que daqui a pouco vai estar aqui, não tem o advogado criminalista. O estado não tem o advogado criminalista para que a gente possa encaminhar. A gente tem o caso do idoso, o casal do idoso na barra da Tijuca, que foi agredido pelos vizinhos e a gente, na procura de todos os outros aqui do estado, não conseguimos sequer um advogado criminalista. Depois de muito tempo foi o que ele conseguiu. E ninguém quer botar o rosto, quer botar a cara no tempo para dizer que é contra a homofobia. Nós vamos aqui ver a aula do passado que foi uma lei dizendo que o professor não pode falar sobre homofobia nas escolas. Mesmo que tenha um aluno LGBT ou gay ou lésbico, que é uma cidade que não tem como enfrentar essa questão, o professor está proibido pela lei de falar sobre a questão da homofobia. Para vocês, tem um atraso que é esse tema aqui na cidade. E isso não combina com o Novo Passu. Novo Passu é uma cidade pioneira, uma cidade vanguarda. Foi assim, enfrentou a luta militar, tinha existido quilômetros. Então, na questão LGBT, a Novo Passu também precisa avançar. E estar aqui, eu já realizando, participando dessa audiência, com todos vocês aqui, é um avanço. E quando eu falo da questão dos índices de LGBTs assassinados, eu não estou falando de pobrezinhos que são mortos, não. Porque quando eu fui presidente, ele fez uma conferência, a língua nacional chamou militantes do Brasil todo para criar o programa Brasil sem homofobia. Nós temos propósito para a questão social, para a questão da cultura, para enfrentar a homofobia na cultura, na saúde, em qualquer âmbito. Então, a gente tem proposta para resgatar a cidadania dessas pessoas. O que falta é a vontade política. O que falta é como o governador fez. Putar a casa, chamar, provocar, não tem medo. Dizer, não, eu sou o parlamentar da cidade. Eu não sou o parlamentar do país ou tal, ou da facção, eu ia dizer facção, imagina. Eu não sou o governador do segmento A, segmento B. Eu sou o parlamentar da cidade de Novo Iguaçu. E eu estou fazendo leis para a cidade de Novo Iguaçu, para a população de Novo Iguaçu. E dentro dessa população, tem mais de 10% de moradores de Novo Iguaçu que são gays, são lésbicas, são travestis e têm o seu direito de mercado. Então, nós não somos os pobrezinhos. Quando a gente fala de crime, eu escutei na vão uma pessoa dizer Ah, mas todo dia tem gente morta. Todo dia tem gente assassinada. É verdade. Todo dia tem gente morta. Todo dia as mulheres são assassinadas pelos maridos homofóbicos. E a mulher não tem como resolver essa questão, porque a lei marida até ainda precisa de muito apoio. A diferença, o diferencial dos assassinatos da comunidade LGBT é que esses crimes acontecem por causa do ódio. O ódio é a sua ambientação sexual. Porque quando um assassino é preso, eles falam, não, eu fiz um favor para a sociedade. E eu matei o lixo com a pessoa. Então, você deveria me agradecer no LGBT. Então, são crimes motivados pela intolerância do ódio. E os modos operandos, ou seja, a forma de assassinar essas pessoas, você não vê, e geralmente é de muita violência. E você não vê no jornalismo LGBT segundo uma facada, ou uma pedrada, ou uma palada na cabeça. Geralmente esses crimes, geralmente é seguido de muita perversidade. A amnistia internacional nos classifica como crimes de ódio. E a gente fica querendo que o Estado nos ajude, a gente fica querendo que a unicida nos ajude, e alguém acha que a gente está pedindo esmola. Nós não estamos pedindo esmola. Nós pagamos imposto, nós votamos. Esse povo tem que entender, esse povo, estou falando, a própria comunidade LGBT, que vai, coloca, nós já colocamos 60 mil pessoas na parada no Norte da Sul. Então, a gente coloca milhões de pessoas na parada, e na hora de discutir, as pessoas aí tem medo, tem medo de entrar aqui, sabe? Isso aqui é um papo das nossas forças, isso aqui é um equipamento nosso. Vamos aproveitar o nosso, presidente da Comissão de Direitos Humanos, que é aliado a essa luta contra a violência, e vamos enfrentar, vamos ocupar as galerias, vamos propor. Porque se a gente não deixa, se a gente não deixa, se a gente deixa acontecer como está acontecendo, a tendência é piorar. Então, é lamentável que na década de 80 eu sabia de adolescentes, que é discurso de casa pelo fato da sua ordem, da sua sexual, eu mesmo como pré-adolescente. Eu era espantado muito pelo meu pai, pelo fato de ele descobrir que eu cheguei, e ele falava que era melhor uma mãe ter um parinho, um rolo galerando farpado do que um filho gay. Então, eu passei por isso e vejo hoje em dia os jovens, adolescentes, passarem pela mesma situação. Então, é muito desgastoso. A gente chegava no século XXI e ainda vê a política da cidade atrasada, os problemas sociais ainda enterrados, sabe? Parece que tudo para a gente é mais difícil nesse município. Tudo para quem está aí nesse país e nesse município é difícil. Então, a gente está aqui para quebrar esse paradigma, sabe? Para mostrar que não, que é impossível nem melhorar. E que a gente não está buscando o bem-estar da comunidade LGBT. Estou tendo muito a casa. Nós não estamos buscando o bem-estar da comunidade LGBT apenas, porque quando a gente combate o preconceito, todo mundo sai ganhando. Eu tenho certeza que você que é heterossexual, você que é pai, você que é mãe, você não vai querer uma sociedade cheia de racismo, cheia de misoginia, que é o preconceito das mulheres, cheia de LGBTfobia. Então, queremos um mundo melhor. E esse mundo melhor está incluindo também um mundo sem homofobia. Agora, finalizando, eu quero propor que na próxima audiência, nós possamos ter alguém para traduzir a língua de sinais. Que o meu amigo, que é estudante, está ali e não está escutando o que eu estou falando. Então, eu gostaria de propor, para na próxima, a gente chamar alguém. Está bom, gente? Então, encerrando, eu gostaria de dizer que estou muito feliz por estar aqui presente. Isso aqui é o primeiro passo. Eu gostaria de parabenizar todo mundo que está aqui, porque essa luta é nossa, não é apenas minha, é da caticeia. Essa luta é nossa, é de todo mundo. E bom, obrigado por ter vindo, tá bom? Ó, você viu uma profissão de áudio chegando agora? Então, eu acho que é um pouco, os poucos áudios vão chegar na nossa audiência. Muito obrigado.